Primeira preparação para a Serra do Rio do Racha Hoje, dia 18 de janeiro, Estrada do Juá Já tô muito cansado já, mas é assim mesmo Pesha aí Vai ter quantos treinos desse ai, Riva Mar? Vai ter quantos treinos desse ai? Vai fazer Vai fazer mais um E vamos fazer também Petrópolis, Teideu e Filipeu Muito bom Aqui é para a gente se conhecer, né? Exatamente, é Conhecer a nossa frente Esse de Petrópolis vão sair da onde? Da Tijuca Carro? Eu falo muito que é treino Se não treinar não vai Olha o carro ai ó A curva Então, vamos lá 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 Carro 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 Carrag Hal Carro Se estiver cansado tem mais um ainda, tá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é uma vista maravilhosa. Se esfriar, lascou. Se esfriar dá ruim. Vamos lá. 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 Vamos, chegou em. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Leva a cama. Ele falou que inclusive tem bomba para encher. É bom até levar um pneu reserva se tiver. É bom levar um pneu reserva. Por que meu amigo? Tudo que você for. Por outro não consegue chamar.